salve galera voltamos aqui a mais um vídeo de sport e vamos continuar aqui na nossa etapa espacial e olha só eu li um monte de comentário nós fez um negócio que isso aqui eu li alguns comentários dos outros vídeos né para me guiar nessa nessa fase porque como eu falei no último vídeo eu não sei jogar não sou muito bom nessa fase aqui então eu li um monte de comentário e aprendi um pouco com a galera então vamos lá então a como é que peraí antes eu queria eu queria eu vi um comentário que fala que dá pra você ir no centro aqui desse lugar essa galáxia que eu não sei o nome disso daqui essa nebulosa sei lá o nome disso dá para você ir até o centro parece que tem uma conquista alguma coisa desse tipo seria interessante da gente fazer mas espera aí vamos vamos para o nosso objetivo que é estabelecer uma rota comercial a gente encontrou aqui uma galera mas a gente não conseguiu então acho que a gente tem que fazer um pouco mais de missões né ou tentar falar com elas tentar algum contato de novo ver se ela tem missão missão aberta vamos ver aqui se a gente consegue aproximar aí aqui já deu pra gente falar isso não recarregar vamos ver se a gente consegue primeiro estabelecer uma rota comercial tá não quer maldito então tá aceite nosso presente me falaram que um presente é muito bom eu vou dar 10 mil aí legal só que eu acho que ele gostou né uma aliança talvez a maldito tá vamos tentar é a beleza ok passou três planetas aqui em sistemas diferentes e cacetada leva todos os itens de volta caraca parece mais divertido vamos lá vamos lá vamos fazer essa missão encontre três para encontro entregue três artefatos gnomo ok vamos lá sistema e agora vou ter que colocar ali a beleza eles já estão marcados é isso exatamente isso beleza vamos sair voando então vamos para essa missão que essa missão talvez o que é isso aqui ah tá nosso planeta talvez vai vai valer a nossa diplomacia com essa com essa raça com essa espécie vamos lá o que eu tenho que eu tenho que ir até qual é o nome do bagulho que eu tô tá deixa eu encontrar esse aqui o planeta tatatá no sistema tatatá entramos o que a gente tem que fazer tá eu tenho que encontrar alguma coisa aqui deixa eu deixa eu entender direito o que que é recupera os artefatos tá deixa eu colocar o meu meu negócio aqui vamos procurar esse tal artefato não tem não tem não tem tempo né o que que é isso calma eu acho que não posso aproximar muito se não alguma coisa acontece a ataque daqui daqui coletamos 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 ou não bem não sei eu acho que é isso acho que aqui completam só que entendi tem um sinal ali tá vamos para o outro eu não tenho certeza se eu consegui coletar mas de qualquer maneira se eu não conseguir qualquer coisa eu volto deixa eu ir para os outros agora esse aqui está bem distante nesse ângulo eu não consigo ver de ii cara como que eu vou ali daqui eu consigo beleza se bem que mata marca nossa tem mais coisa marcada aqui deixa eu ver se esse planeta é esse mesmo acho que é esse aqui é tá eu tenho que encontrar o planeta qual é o planeta o nome do planeta é esse daqui não não é esse daqui não planeta peraí deixa eu ver qual que tem esse daqui não cadê precisa de mais planeta aqui jirica esse mesmo nossa que planeta muito louco olha isso nossa eu curti esse planeta que aconteceu olha suporta uma colônia limitada cara que da hora esse planeta esse planeta muito louco peraí cadê onde está gostei queria fazer uma colônia aqui vamos ver tá aqui peraí calma não posso descer muito tá coletamos gostei esse planeta gostei vamos sair daqui e vamos para o outro que está faltando que é qual que é agora beleza encontrei olha esse daqui tal do danarada negócio estranho ah não posso viajar para cá aqui para cá eu posso e para cá eu posso beleza beleza é aqui mesmo que a gente vai vamos aproximar ganhamos alguma coisa ok e a gente pode falar com alguém aqui olha só e vem em paz eu sempre vou peraí caraca será uma honra eu não vou reparar que a gente tem bastante deixa eu ver o comércio como é que tá que porcaria eles vão ah não não quero não não quero vender isso não deixa eu ver não dá para comprar pacote de condolizador é nossa tá tá mais barato não era cem mil eu acho bem não sei deixa eu ver se eu consigo fazer alguma alguma missão dele vamos fazer isso aqui eu não sei obrigado pela tá abriu essa missão mas vamos terminar essa outra missão enquanto isso encontre os três artefatos eu não lembro do nome como é que eu abro essa missão aqui tá é esse daqui terion cadê eu tô no planeta tô tô no planeta beleza é aqui mesmo vamos lá mais um artefato legal hein esse planeta também é bem legal olha só e tem a galera tá vivendo aqui que interessante tomara que eles não bem eu vim em paz então não atirem na minha nave tá é pra lá será que tá no fundo do mar a parada tá tá por aqui tá mais pra lá ali ó já tô vendo aqui beleza agora entregue ao planeta beleza gostei essa esse como é que se diz esse lugar tá da hora faço uma análise na zona de vida aonde o fiabara é algum planeta por aqui bem onde fica tá em outro sistema maravilha peraí deve ser esse negócio verde eu acho é aqui eu consigo ir agora não eu tenho que voltar nossa olha quanta linha aqui peraí eu não posso ir pra cá que droga ah tá por isso que eu não posso ir pra cá eu queria completar aquela missão antes de eu voltar peraí esse outro aqui é nesse planeta aqui certo não é nesse aqui ó é aqui que eu tenho que ir peraí vamos só completar essa missão antes caraca é muita missão que aparece eu fico meio meio perdido aqui aqui tá é só fazer uma análise de formas de vida ok nossa esse negócio me assusta a nave detectou um objeto interessante o que o que que ele detectou o que que é isso uma pedra ah tá 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 um fóssil cadê vamos pegar peraí é meio agressivo esse planeta peraí deve tá apontando pra missão né peraí deixa eu afastar um pouco pegar isso aqui tá você encontrou um grande peixe morto que que é isso agora eu tenho que analisar uh ah é aqui ó eu entrei aqui peguei a especiaria e sair fora especiaria não ah o como é que fala aquele esqueminha são ossos sei lá o que são aquilo vamos procurar aqui algum bicho vivo pra gente analisar e se mandar ok fiz uma análise aqui isso daqui e parece que deu certo isso era só analisar as plantas né eu tava andando aqui em volta pra ver se eu encontrava alguma espécie mas não encontrei nada tá agora eu preciso voltar mas pera antes vamos completar outra missão mas ou tá muito perto peraí vamos completar a missão que é eu ir no planeta ahn que leia deve ser aqui planeta aqui vamos pra lá tá bem longe eu não eu não sei o que que tá dentro aí e o que que tá fora desse círculo vai acabar a energia depois eu preciso preciso ver isso peraí vem pra cá vamos lá recarregar peraí por que que eu tenho que pagar eu não queria pagar não viu maldito tem que pagar o cara é da minha espécie meu que droga mas beleza vamos agora eu acho que daqui a gente consegue ir até lá esse esse raio né que tem em volta é as vezes ele ele dá uma trollada você pensa que o que o planeta tá dentro dentro do raio e tá fora tá eu tenho que ir mais pra cá aqui já dá ae beleza aí vamos entrar ae agora que eu entendi eu tenho que entregar em outro planeta depois eu vou falar com ele ahn eu tava lendo aqui a missão por completo é aqui mesmo eu tenho uma entrega ok eles ainda não estão felizes deixa eu ver como é que tá plantações caraca agora eu tenho um artefato aqui será que eu vendo eu não sei vou vender qualquer coisa eu conquisto outro o cara ficou feliz 13 mil 13 mil é bastante vou vender um beleza aí completei essa missão aqui agora a gente tem duas missões pra completar essa daqui que eu tenho que ir pra cá deixa eu ir pra lá tá deixa eu mudar a visão daí eu sei qual planeta tá dentro do raio aqui ae nossa agora foi foi bem rápido isso a gente entra aqui entra aqui ae aqui o cara pagou beleza vamos ver se a gente consegue eles ainda não estão felizes ah olha só eles tem especiarias vermelhas por 3 e ah eu vou comprar eu vou comprar tudo pra depois vender vender pra alguma pra algum outro como é que fala pra algum o outro cara tava valendo 13 mil se eu não me engano deixa eu só ver as missões tá não tenho missão com você ali eu já fiz estabelecer uma rota comercial peraí vamos pra outra agora ué essa daqui eu já não fiz peraí eu tô procurando entender isso daqui mas parece que tem alguém aqui olha só seja bem vindo alguém que está feliz olha só que da hora e cara tá muito louco essa espécie aqui eu venho em paz será uma honra vamos ver como é que tá o comércio tá uma porcaria eles não pagam nada o que que é isso daqui círculos das pontas o que que é isso ok estojo de energia recarregue uma parte de energia só que eu não quero vamos tentar uma diplomacia rota comercial ae conseguimos maravilha gostei essa espécie é muito boa eu também quero uma aliança tá o que eu posso fazer ok ele está passando uma missão tá o que aconteceu agora você estabeleceu uma rota comercial ae beleza ok o que que é isso bem não sei progresso progresso da roda comercial beleza deixa aí isso aí porque eu tenho que fazer essa missão aqui parece que essa da análise não terminou cara deixa eu ver o que que é isso daqui peraí galera eu estou procurando aqui eu entrei nesse planeta aqui e acabei pegando outra missão tem muita missão ativa aqui e eu não estou sabendo entender ó roxo missão roxo roxo tem aqui a ideia é volte ao planeta de origem essa daqui será que é aqui é isso aqui vou voltar pra casa aqui pra gente completar a missão ae beleza encontrei isso vamos completar a nossa missão beleza vamos recarregar grátis tentar algum comércio ó aqui está tudo mais caro ó pra fazer uma negócio é 150 beleza não quero mais nada adeus maravilha aí beleza é aqui nossa estou muito perdido nesse mapa cara eu tenho que entender ele direito eu estou voltando pra esse planeta aqui porque parece que eu não terminei formas de vida se bem que eu fiz a análise das formas de vida talvez eu acho que está faltando dos animais deixa eu procurar ah aqui ó ah não isso aqui não são animais aí encontrei tinha essa daqui eu acho que eu não eu não tinha analisado volte ao planeta Terion vamos lá onde está esse planeta deve estar longe ó é essa linha verde eu acho hein isso vamos seguir essa linha verde aqui peraí eu tenho que clicar em coisas que estejam dentro desse desse aí do raio aí beleza vamos entrar nesse planeta e vamos vir aqui beleza eu vi comentário que tem gente falando que essa ah tem outra coisa beleza vamos fazer é gente falando que essa é a parte mais do jogo pelo menos a parte mais menos legal digamos assim traga um ah beleza vamos lá de novo voltar para aquele planeta porque ela ela é mais ela é mais parada pelo menos eu estou eu acho ela é um pouco mais lenta eu acho as outras mais legais é que essa daqui eu não explorei tanto não joguei tanto essa essa etapa do jogo tá eu tenho que pegar então essa espécie para eles qual que qual que é essa daqui essa planta aqui como é que eu sei acho que é essa aí beleza vamos voltar para o planeta isso agora é só abrir a comunicação aí aí muito útil o cara pagou para a gente vamos abrir o comércio olha quanto esse maluco tá vamos vender maluco ele paga muito tá isso daqui não vamos eu queria especiarias cara mas parece que que não o cara não tem diplomacia eu queria pegar missão peraí então vamos pegar mais missão tá não tem missão opa ganhamos um emblema aí legal da hora mas vamos terminar essa outra missão aqui que tem um monte de missão que tá aberta beleza galera nossa eu tava tentando completar as missões aqui tava lendo e eu acabei deletando a missão cara então peraí eu vou tentar pegar uma outra missão com esse cara aqui que esse cara é gente fina e dá pra peraí vamos ver o que tem aqui que negócio tem que comprar isso aqui pra ver ele ficar feliz com isso né é meio confuso eu tenho que entender ainda como que funciona tá eu tenho que encontrar alguma coisa beleza é isso que eu vou fazer vamos completar essa missão eu preciso ir ao planeta e encontrar o sistema tal beleza tem um cidadão lá que a gente precisa abduzir ok tá roxo aqui tem algum algum ponto roxo bem não tem deixa eu encontrar tá peraí que aqui tem alguma coisa tá fazendo barulho ok o que é a simpatia desse império por que né eu não fiz nada ah encontrei caraca tá cada vez mais longe é os planetas aqui onde eu tenho que ir e ficar mais difícil de encontrar também o que deixa mais bem mais complicado tá o nome do planeta peraí qual que é o planeta esse planeta da mico sei lá o que é isso aqui mesmo eu preciso abduzir esse maluco peraí vamos mudar aqui pra esse e vamos abduzir uma criatura ah tá a galera já tá é daqui mesmo é daqui mesmo deixa eu ver eu vou aqui de boa ninguém me ataca é você aí beleza é nosso maravilha pelo menos essa missão é completa eu tenho que encontrar aquele cara que que comprou tá eu já abduzi aí beleza esse acho que é aqui é isso mesmo eu tenho que encontrar aquele cara que compra aquele aquele aquela especiaria vermelha pra aquele valor bom deixa eu ver aqui aí beleza aqui eu abro a comunicação aí maravilha isso mesmo vamos ver tá você não quer comprar nada adeus ganhamos aqui alguma coisa ah olha só essa barra aqui tá enchendo aí passamos de nível aí não sei como ganhamos estamos ganhando um monte um monte dessa medalha aí comodoro olha que louco aí beleza voltei pra esse daqui porque ué cara saudações ué eu pensei que esse planeta não estava como é que se diz não estava habitado aqui não tinha ninguém mas tem infelizmente tem eles estão aqui ou melhor eles chegaram aqui do nada malditos olha aí será que eu consigo é jogar uma uma parada dessa nesse planeta também se bem que tem outros né tem outros aqui que eu posso fazer isso é que eu gostei desse planeta eu achei ele legal vamos ver primeiro o comércio peraí aí consegui um cara aqui que olha só ele até está comprando por 8 mil vamos vender algumas ah não aqui acho que já está bom não vou vender tudo porque tem gente que paga mais né vamos ver o que ele tem para vender aqui olha só que legal aumenta o alcance da viagem olha isso é legal hein vamos comprar isso aqui beleza aumenta o tanque que vão aumentar também maravilha o que mais caraca tem umas paradas de atmosfera aqui chuva de meteoros aumentar a temperatura caraca tá esses outros eu acho que eu que eu não quero dá para mim vender tudo mas acho que eu não vou vender não vamos ver um outro lugar aqui olha só tem um planeta aqui legal tem um planeta legal ah gostei desse planeta olha tem uma árvore aqui ah esse está legal esse planeta está bem legal eu acho que eu vou fazer uma 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 colônia aqui deixa eu ver eu acho que eu consigo é comprar a parada da colônia nesse outro cara mesmo vamos ver vamos comprar porque ele está vendendo barato ah não ele não tem ah tem sim vamos comprar beleza adeus ok ganhei até uma parada aqui vamos pra cá vamos jogar fazer uma colônia nossa aqui que é legal esse planeta que tem um monte de água eu acho acho interessante vamos fazer bem no centro aqui do planeta peraí esse lugar tem tem mais ah eu não posso se necessitar eu já tenho uma espécie ah entendi só pode ter uma por ah uma por sistema entendi que porcaria eu quero eu quero ter um planeta cheio de água assim vamos procurar outro ok acho que encontrei hein esse daqui olha só esse ah esse é legal o que que é isso cara nossa esse barulho é muito alto ah diferente de qualquer coisa olha só que legal caraca apareceu um bagulho aqui que tampou a minha visão não apareceu nada não entendi nada e nossa é um planeta seco será bem tem algumas espécies eu quero fazer aqui o planeta deixa eu ver aqui as paradas aqui que eu não entendo muito bem ainda uma planta ah tá peraí vamos analisar eu não sei se isso vai fazer alguma diferença a gente pode analisar as paradas daqui deixa eu analisar tudo que tem nesse planeta ok achei um ser vivo aqui olha legal vamos ver mais ok meu radar ligou que que será isso peraí vou pegar esse negócio aqui pra mim cadê agora o que será isso eu não sei uso um planeta para nossa terra esculpir caraca que negócio estranho ok deixa eu procurar o carnívoro que eu não encontrei ainda tá eu não encontrei cara eu tô procurando aqui procurei toda a parte que tem terra e não encontrei então vamos estabelecer a nossa colônia aqui nesse lugar que eu gostei desse planeta nossa mas peraí é muito grande aqui a nossa parada é vai ter que ser aqui né tá azul aqui tá vermelho e aqui mesmo vamos ver nossa ele mudou aqui o terreno do planeta aí falta aquela parada eipa que que é isso que que é isso receberam a transmissão do império tá 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 que que é isso você estabeleceu colônia blá 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 você ganhou o emblema blá 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 ok você carrega não não quero comércio tá tudo extremamente caro nossa olha isso cara tá caro hein as coisas que esse cara vende é um absurdo tá não quero mais falar com você porque você deixa eu ver isso daqui ó você tá recebendo como que eu que eu vejo deixa eu afastar aqui às vezes é só no espaço que eu consigo ativar isso aqui cadê tá não vamos afastar mais um pouco tá olha só tem um esqueminha aqui o que é isso ah tem um aqui perto vamos lá para garantir cara esse cara é a segunda vez que eu faço isso vamos saber o que que esse cara tá fazendo isso e esse outro eu tenho que ir até lá nossa é muito longe peraí vamos lá ae eu não tô entendendo as pessoas esses caras tão exigindo grana por que será será que um é inimigo do outro talvez pode ser hein pode ser isso mesmo opa vamos voltar aqui e falar com esse cara que esse cara tá feliz ele tá muito muito feliz o que é muito muito bom saudações vamos ver tá ok nossa esse aqui tá barato beleza deixa eu ver se tem alguma missão ok peraí vamos só tentar fazer uma diplomacia eu gostaria de receber ah vamos fazer uma rota comercial tenho certeza então aliança tá a gente conseguiu fazer o aliado é isso seu aliado nossa que legal olha isso o que é isso uma nave olha tem uma nave olha cara que louco peraí o que eu tô fazendo eu tô entrando de novo no planeta não olha que planeta legal caraca a gente tem um aliado o que que é isso essa navinha do demônio aqui que eu não sei como é que a gente controla ou se a gente controla tá peraí nossa olha que louco é essa daqui é a aliança a nossa aliança é essa parte verde eu acho né deixa eu ver essa missão ok encontrei mais um artefato aqui que eu estava pesquisando aqui para esses planetas aí cacetada colecionador beleza avançamos mais um pouco essa nave aqui tá igual uma outra nave que eu fiz tá bem engraçado ganhei o título de almirante legal esse planeta ele é inteiro água mas eu preciso fazer essa missão que tá bem estranha e bem difícil cara olha só ele não me dá a localização ele só dá o nome do planeta caraca tem alguma coisa estranha aqui esse é um território inimigo caraca olha aí ok vamos se mandar o território é um território inimigo ok então peraí eu não vou entrar aqui então vamos se mandar caraca o que é isso peraí que eu preciso procurar a parada deixa eu não me ataca não isso beleza parou de me atacar ok eu não encontrei mas eu encontrei esse carinha aqui que tá vendendo umas coisas olha só carga e esse essa parada de tanque pra você poder carregar ter mais tempo né e tá uma música estranhíssima aqui vamos vender aqui os itens que eu encontrei e eu vou comprar esse daqui e eu acho que eu vou comprar esse aqui também viu esse tanque de energia médio beleza esses dois aqui eu não vou vender não eu vou concluir ah eu encontrei alguns artefatos agora tem mais espaço beleza olha aí comprar compra de sistemas olha que interessante muito muito legal bem galera eu acho que pelo tempo do vídeo eu acho que vou finalizar o vídeo por aqui mesmo eu tô vendo que tem bastante gente nova aqui no canal acompanhando o Spore e pedindo também pra mim fazer vídeos de alguns jogos e tem alguns jogos pedidos que eu já fiz vídeo então acesse a playlist do canal assim você pode procurar lá por jogos que você queira ver vídeos e tem bastante vídeo e é isso galera não se esquece de deixar o gostei e adicionar o vídeo aos seus favoritos se você gostou do vídeo e se inscrever no canal caso você ainda não esteja inscrito fica aqui o meu muito obrigado e até o próximo vídeo com muito mais de Spore valeu e se inscrever e se inscrever e se inscrever